Olá! Sermães e sermaninhas, tudo bem? Meu nome é Daniela Gaudi e eu estou aqui hoje para abrir batons super diferentes que eu comprei no site da Wish. Então com vocês, esse aqui é mais um vídeo da minha playlist Comprinhas em Sites Estrangeiros. E se você ainda não viu os outros vídeos, tem vários vídeos que eu estou colocando nessa playlist, abrindo várias coisas diferentes que eu comprei em sites estrangeiros na Wish, AliExpress, Shopee. Eu comprei coisa de cabelo, de acessório, comprei coisa da Disney, comprei também itens para casa, coisas muito diferentes e criativas, itens estranhos, bizarros. Então, gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre ficar sabendo quando eu postar vídeo desse tipo. Porque eu fiz uma playlist inteira só para postar as minhas Comprinhas em Sites Estrangeiros e assim, eu virei a doida no site de estrangeiros e estou comprando um monte de coisa. Então vale a pena você se inscrever, ok? Vamos começar a abrir os meus batons super diferentes, porque eu estou super empolgada para fazer esse vídeo, porque enquanto eu não abro com vocês, eu não posso usar o batom, entendeu? Então eu quero abrir com vocês para vocês verem, para eu poder usar, para eu poder testar, porque eu fico na ansiedade, já espera três meses para chegar o negócio. Daí eu não uso até eu gravar o vídeo para vocês. Então, gente, estou ansiosa para gravar esse vídeo. Então vamos começar para eu poder usar meus batons. Vamos começar por esse aqui. Gente, eu vou deixando as informações que eu encontrar aqui do lado para vocês de quanto eu paguei e tal. Esse aqui é um que eu vi uma vez e eu falei, meu Deus, que batom mais lindo do mundo. Ele veio nessa caixinha. Vamos ver como que ele é por dentro. Eu vi que ele era transparente, vinha com uma florzinha dentro. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Como assim eu ainda não tenho isso? Preciso. E resolvi comprar. Aqui na capa tem todas as cores dele. Eu nem lembro qual cor que eu escolhi, porque faz tanto tempo, né, demora para chegar. Vamos ver como que ele é. Gente, que coisa mais linda. Vocês estão vendo isso? Nossa, é digno de uma princesa usar, né? Eu sou digna de usar esse batom. Eu não vou ter coragem de jogar isso aqui na bolsa. É muito bonito para sujar. Nossa, minha bolsa, gente, fica um negócio tenebroso. Os batons arraia que eu jogo lá, tudo estraga, fica sujo. Vocês também são assim? Ou a bolsa de vocês é organizadinha? Se a sua bolsa é organizadinha, eu tenho um problema com você, tá? Porque eu tenho um negócio da inveja. Porque a minha fica sempre uma zona. Vamos ver. Ai, vamos ver. Vai com vocês, com vocês. Ai, a minha florzinha rosa. Gente, é verdade que ele é transparente. Olha isso. Vocês estão conseguindo ver? Olha de perto. Parece que tem um negocinho daqueles batons que vêm com ouro, sabe? Ó, vocês estão vendo? Douradinho. Não sei se tá focando. A minha flor é rosa. Vamos ver o cheiro. Não sei descrever o que é esse cheiro, mas é muito bom. Olha que coisa mais ainda. Vamos testar? Vamos testar? Vamos lá, vamos lá. Ele é molinho. Gente. Gente, hum. Nossa. Deixando só isso aqui, ele vai pro beliléu. É muito molinho. Deve ser batom feito de babosa. A galera asiática gosta de fazer as coisas de babosa. E fica assim, transparente. Nossa, é muito molinho. Mais molinho que uma manteiga de cacau, mas depois que você passa, fica como se você tivesse passado uma manteiga de cacau. Nossa, gente, que delícia. E o cheirinho é muito bom. Ai, tá mais jogado. Começamos bem, começamos bem. Já gostei do primeiro. Vamos para o segundo. Pra ver. Eu vou passando e vou tirando, porque eu vou testando. O segundo é esse aqui. Esse aqui, quando eu vi, eu achei super diferente. Falei, nossa, que interessante. Olha isso, gente. Ele veio assim, ó. Vem aqui lacradinho. Que medo de abrir. Ai, vai trombar com ele. Ai, gente, vai trombar? Ai, não, 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 não. Olha só. É de arrancar? Isso aqui? Dificuldades. Ai, gente, que burra. Não é pra sair, é pra ficar assim mesmo. Olha, eu já ia quebrar o negócio que eu acabei de comprar. Olha esse batom, gente. Ai, olha só. Dá muita impressão que vai trombar, mas não tromba. Ele é pra você fazer assim, ó. Deixa eu tirar o meu. O meu que eu pus. Ai, é transparente, não aparece. Esse aqui é assim, ó. Pra você pôr assim, ó. Hum, hum. Passar assim. A intenção é que ele tenha o formato da boca. Hum... É meio estranho. Esse tem cheiro de cera, sabe? De batom. Hum... Gostei. Achei meio estranho essa embalagem aqui. Eu tenho a impressão que ela vai ficar abrindo na bolsa, vai entrar sujeira aqui. Eu quero minha bolsa suja. Eu limpo a minha bolsa, mas ela fica suja. Gente, ó. É isso aqui, ó. Gostei. O precinho tá aí. A cor é bonita, ó. Hum... O que vocês acharam? Vocês gostam dessa cor? Combina comigo? Conta lá nos comentários pra mim. Vamos ver o próximo batom. Qual será o próximo? Ai, gente. Esse daqui. Esse daqui vieram dois. Mas vieram cores aleatórias. Eu não podia escolher as cores. Esse daqui eu acho que vocês vão lembrar. Vocês aí já devem ter tido um desse quando vocês eram crianças. Eu nunca mais achei pra comprar no Brasil. Esse aqui é o preto e esse aqui é o laranja, gente. E esses batons aqui, quando eu era criança, vendia muito. Ele vendia super baratinho. E ele é 24 horas. Só que o preto não é preto. Eu lembro que tinha o verde também, que era muito famoso. Você passa o batom, ele é preto, mas ele não fica preto na sua boca. Ele fica cor de rosinha, ó. Vou passar em mim aqui pra vocês verem, ó. A gente passa ele preto. Inicialmente fica preto. Dá pra ver? Só que daqui a pouco ele não vai mais ficar preto. Ele vai ficar rosa, colorido. E ele é 24 horas. Ele não sai da boca, gente. Deve ter uma química aqui. E antes de eu fazer o vídeo pra vocês, eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse batom pra eu explicar, né? Só que eu acho que eu vou fazer um vídeo só explicando como é que funciona esse batom 24 horas. O que que vai nele pra ele ser 24 horas e tal. Se você quer que eu faça esse vídeo, deixa lá nos comentários pra mim. Fala, Dani, faz o vídeo. Que daí eu gravo pra vocês. Ó. O laranja. Também, ó. Você passa o laranja, nem fica laranja. Ele já fica cor de rosinha. Gente, será que esse preto não vai ficar rosa? Que estranho. Será que o preto é preto? Na minha época eu acho que o preto não ficava preto, ficava rosa. Ó o laranja, dá pra ver? Gente, vamos deixar aqui ele descansando. Esse daqui eu não achei o negocinho de quanto eu paguei, mas eu lembro. Eu paguei 3 reais cada um. Então 6 reais. E acho que foi 4 reais de frente. E eu lembro que era mais barato quando vendia aqui no Brasil, mas eu nunca mais achei pra comprar. Vocês já viram isso hoje em dia pra comprar aqui no Brasil? Se vocês sabem de algum lugar que compra isso, comenta lá embaixo pra mim. Vamos para o próximo. Ah, esse aqui. Gente, esse aqui eu achei uma fofura. Tinha várias cores. Eu resolvi escolher uma cor forte. É um batom e o frasco dele é um vinho. Olha que coisa mais linda. Aí tinha cores de vinho. Vem até aqui escrito os ingredientes. Ó, mate, wine e lip tint. Ah, é um lip tint. Eu achei que era um batom. Achei muito legal. Parece muito uma garrafinha de vinho. Vamos ver como que abre. Abre assim. Ai, que fofura, gente. Olha. Vamos passar esse pra ver como que é. Vamos passar. Esse aqui eu não vou passar porque ele é 24 horas. Depois não sai da minha boca, né? Vamos limpar aqui. Ai, gente. Só mais ou menos. Só pra gente ter uma noção. Vai, vamos passar o batom de vinho. Cor forte. Olha o dente já. Você pintou seu nariz. Nossa, eu sou um desastre. Ai. Tá achando ele muito? Tá gostando, não? Não é lip. Isso aqui é um gloss. Gente, ele borra. Ele manja tudo. Seja só eu que sou desastrada. É isso. Ai, não gostei desse batom. A cor é bonita, mas ele borra muito. Ai, ele vai secando na boca. Eu não sei vocês, mas eu tenho um probleminha com batom mate. É difícil acertar no batom mate. Vocês também são assim? Fica craquelando tudo. Me apresentem um batom mate que é bom. Que eu vou comprar e testar aqui no canal. Porque eu tenho dificuldade com batom mate. Não tô gostando desse batom, não. Mas fica aí, fica aí. O vinho é legal. Tinha outras cores. Talvez se eu comprasse um rosinho, um vermelhinho, ficasse melhor. Não sei, não combinou comigo. Ai, gente, o preto tá preto ainda. Não ficou rosa. Não tô entendendo mais nada. Na época de vocês, o preto ficava preto ou ficava rosa? Quero saber. Conversem comigo aqui que eu tô cheia das dúvidas. Vamos para o próximo. O que é o próximo agora? Ai, gente, esse aqui eu também comprei. Eu até coloquei aqui sem querer. Isso aqui, isso aqui olhando parece um batom diferente, não parece? Mas não, na verdade, você abre aqui é uma caneta. Eu fiz um vídeo só de canetas estranhas, canetas diferentes que eu comprei também. Tá muito legal na playlist. Então, vocês olhem na playlist. Tem vídeo falando sobre as canetas e tem umas canetas muito legais, gente. Vocês vão amar esse vídeo. Depois desse daqui eu vou pra esse. Vamos mostrar o próximo batom aqui. Qual que é? Ai, esse aqui. Gente, esse aqui também é um que vocês vão lembrar da infância de vocês. Eu nunca mais achei isso pra comprar no Brasil, mas na minha infância era febre, febre. Vocês se lembram disso aqui? Batom de uvinha, batom de morango. Tinha também na minha época até de abacaxi, de cereja. Não encontrei mais pra comprar o de abacaxi e o de cereja. Gente, nem no site da Ouisha eu encontrei. Ai, gente, o mesmo cheirinho da minha infância. Ai, que delícia, gente. Ó, vamos ver o de uva como que era. Eu nem lembro mais do de uva. Olha que graça, uvinha. Eu lembro disso aqui me dava um trabalho. Desde sempre eu tive um problema com a minha bolsa. Ele abria na minha bolsa, aí minhas moedas entravam, estragavam tudo no meu batom, batia aqui. Eu nunca me entendei com bolsa, gente. Ai, ai, ó. Já unhei o batom, ó. Já unhei tudo. Ó. Ai, esse é outro cheirinho. Esse é cheirinho de uvinha mesmo. Achei que era tudo o mesmo cheirinho. Ó, gente. Esse vem um batom roxinho. E eles são transparentinhos. É, tipo, clarinho, sabe? Hidratante. Labial. Ai, gente, vocês tiveram? Conta pra mim qual que vocês tiveram. Vocês tiveram só o de morango, se tinha o de uva, de abacaxi ou de cereja? Conta lá pra mim. E esse aqui eu também não achei o meu negócio de quanto eu paguei. Mas eu lembro. Acho que eu paguei R$6,00 de cada um. Esse aqui eu achei caro. Porque na minha época era R$1,99. Mas a inflação também, né? E o frete foi barato. Foi, tipo, R$3,00 de frete. Ai, gente, comenta lá embaixo. Amei comprar esse daqui de novo. Ai, vou usar esse batom. Vamos para o próximo. Gente, eu comprei esse daqui que talvez pra vocês seja meio normal. Mas eu nunca tinha comprado. Vocês já tiveram? Que é aquele batom tatuagem que fala... É gloss tatuagem? Não sei. Lip color, tá falando. Eu comprei um vermelho. Pra quem não conhece, ficou muito famoso esse batom. A galera fazia até slime com ele. Você passa na boca e ele gruda e arranca, assim, a camada. Fica, tipo, uma tatuagem. Você arranca e ele fica a cor na sua boca. Eu falei, meu Deus, preciso disso da minha vida. Deixa eu tentar tirar isso aqui com o dematulante. Tirou minha base junto. Ó, reboco saindo. Vamos lá, vamos testar isso aqui também. Gente, ó. Vamos ver como que ele é. Ó. Nossa. Nossa, gente. Olha só. Nossa, olha isso. Ele é bem forte. Gostei. Passar na boca pra ver a tatuagem. Ó. Gostei da cor. Gosto é ruim. Passei aqui. Gostei. Tem que deixar ele secar. Aí, dizem, não. Nunca tinha comprado. Que vai secar e vai sair uma película como se fosse uma máscara que você passa no rosto e depois você arranca. Aí vai ficar a corzinha por baixo. Vamos ver que corzinha que é essa que vai ficar. Gostei desse daqui. Até agora, né? Vamos ver. Vocês já usaram? Comenta aí embaixo pra mim se vocês gostam, se vocês não gostam. Enfim. Ó, gente. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Aqui no cantinho, ó. Saindo. Ó. Ó, gente. Gente, vocês estão vendo? Ó, gente. Ó. Gente, sai uma casquinha. E fica uma corzinha suave embaixo. Fica tipo um lip embaixo. Corzinha de boquinha saudável. Olha isso. Vocês estão vendo a cor que ficou? O próximo, gente, é esse aqui. Ai, esse aqui. Ai, tô doida pra abrir esse. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Nossa, olha. Não ficou mesmo cor de rosa ou preto. Acho que o batom preto fica preto mesmo, gente. Olha isso, gente. Olha que coisa mais fofa. Ele me com uma bala, um bombom, sei lá, ó. Lovely Candy Tint. É um tint. Olha que amor. Vamos ver como que ele abre. Abre aqui. Ai, gente. Olha, vamos ver a cor. Nem lembro que cor que é. Nossa, que cor bonita. Olha só. Gente, que coisa mais linda essa cor. Isso é um tint de respeito. Tem um cheirinho gostosinho. Mas não é cheiro de doce. Esse foi o vídeo abrindo batons. E eu tenho mais vários batons pra abrir. Se você gostou desse vídeo, comenta lá embaixo que daí eu mostro os meus outros batons. Eu encomendei vários também. Tô encomendando um monte. Mas assim, eu tô encomendando porque eu acho que vocês vão gostar. Vocês precisam falar pra mim se vocês gostam. Então, ó. Se você gostou, já deixa seu like e comenta lá embaixo pra eu saber que você gostou. Que você quer que eu continue comprando batom. Se não, eu paro, entendeu? Porque eu já tenho batom de um monte. Eu tô comprando aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de ir pro próximo vídeo da playlist agora que tá muito legal, tá bom? Um beijo e até a próxima!